Oi, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Cravol e hoje a gente vai aprender essa fofura, esse aplique super fofo do termovalente. Olha que coisa mais lindinha. Então, ó, já gostou da ideia? Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, se você tá chegando agora e ainda não é inscrito. Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu liberar um vídeo novo, tá? Não esquece de deixar seu like e comentar. Dessa forma, o YouTube entende que você gostou dos meus vídeos e vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. E você que já é inscrito, confere aí embaixo se o sininho tá ativado. Às vezes tem atualizações do YouTube e desativa o sininho, certo? Ó, aproveitem essa onda de apliques, né? Aproveitem pra arrasar nas vendas de apliques, porque aplique no atual momento é venda certa. E vocês podem usar essa mesma técnica pra outras peças, tá? Então, vem comigo e bora aprender a fazer essa fofura. Bora, meus amores, fazer essa fofura. A gente vai usar o molde mini princesa da minha coleção. Eu aplico óleo mágico no meu molde. Esse óleo mágico, a formulação é do meu ateliê e hoje em dia é vendido na minha loja. Não agride os moldes, tá? Pega a massa pele e aplica ali na cavidade da cabeça. E aí, já vai sair assim, ó. Aí, eu vou pegar e já vou fazer uma cavidade com um boleador equivalente a mais ou menos o tamanho do olho resinado ou adesivo que eu vou usar. Eu sempre faço a cavidade, tá, gente? Pra evitar que salte. Vou usar o menorzinho que vem na cartela dos olhos resinados. Esse é o BC02 resinado da minha coleção. Com o auxílio de uma pinça, eu aplico lá dentro da cavidadezinha, tá? Pega aquela pontinha da pinça, porque a cola dele é muito forte. E às vezes, se você vai pôr, ele sai na pinça de novo, tá? Ó, ele gruda. Então, aí, você vai pegar o pincel modelador da Condore, seu 104 e vai afundar. Tá? Entra bem o olhinho lá dentro, pra que quando a sua massa de biscuit seque, evite que salte, tá bom? Isso é muito importante. Você passa o dedinho pra tirar qualquer cantinho, enfim, e reserva. E eu vou usar a massa da cor da roupa dela, né? E é um azul petróleo. Como eu fiz esse azul, eu misturei massa tingida com azul royal, com um pouquinho de massa preta. E aí, vai dar esse tom. Aí, eu vou usar esse vestidinho zoaçante pro lado. Vem três tipos de vestido nesse molde, tá? Mas esse eu achei que super combinava. Colinha branca e vamos colar o corpinho na cabeça. Se você quiser, pode pôr fibra de vidro aí, tá? Eu não tô usando, não. E deixa secar. Deixa lá secar. Secou, eu vou pegar tinta, né? Acrílica marrom. E eu tô usando o pinta cílios, tá? O meu pinta cílios é esse, no caso, eu coloquei tinta acrílica marrom e cortei alguns pelinhos, como eu sempre faço. Descarrega, vai sem medo e faz os seus cílios. Errou, limpa com cotonete, afinal, a peça já tá seca de um dia pro outro e refaz. Linha blush do Emerson, segundo de cima pra baixo. Vamos pegar o blush e vamos aplicar, dar aquela maquiadinha nela, aquele arzinho de saúde, né? Afinal, é isso que a gente gosta, desse arzinho de saúde. Aí, vamos fazer mexinhos, tá? Essa cor, como que eu fiz esse tom de ruivo? Eu usei massa laranja, tingida com corante laranja da Saramanil. E aí, eu coloquei um tiquinho de massa vermelha, gente. Todas as massas de biscuit que eu tô usando são massas biacravol, tingidas com corante da Saramanil. O pele, eu tingi com a cor laranja da linha Unicórnio, bem pouquinho direto na massa pele, porque eu gosto desse tonzinho leve de transparência. Aí, você vai girando os seus caixinhos, um pra um lado e pro outro, tá? As pontas sempre finas, ó. Eu gosto de fazer mais na palma da mão, mas tem gente que gosta de fazer na mesa, como eu tô fazendo aí agora. Mas, eu prefiro fazer na palma da mão, tá? E sempre deixando a ponta muito fina. E aí, você tem outra diquinha, que é girar num palito de dente. Aí, você tem a forma de girar ele em volta do palito de dente. Ou eu vou ensinar também de outra forma, que é girar o palito de dente nele, tá? Faz os caixinhos e vai deixando eles ressecarem. Pode deixar eles ficarem bem firminhos, ó. Posiciona, tá vendo? E gira em volta do palito e já tira. Não gira apertando, tá bom? Pra não grudar. E tira. Ou você gira o palito, sabe? Segura a pontinha e vai girando o palito também, ó. Tá? Ó, girando ele aí. E vai fazendo vários, vários, vários caixinhos. Certo? Pode fazer um montão. Faz um montão aí, porque a gente vai usar bastante. Sempre eles fininhos. Enfim, pode fazer uns maiores, uns menores. Eu já faço um monte de rolinhozinho ali. E já venho girando pra facilitar a minha vida. Tá? Ó, gira. Pode girar o palito também, como eu tô fazendo aí, ó. E aí, você vai fazendo os seus caixinhos. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que rende mais do que você fazer na mão, sem o auxílio, tá? E aí, separa. Você parou? Enquanto ele tá ressecando, vamos tirar os dois bracinhos. Eu deixo um pouquinho mais de massa no molde. Pra ficar mais gordinho e não parecer molde. Você vai fazer duas vezes. Certo? E, ó, boleia entre os dedos, tá? Faz o movimento de vai e vem. Já marca ali aonde você vai colocar as mãozinhas. Certo? E aí, você vai fazer duas bolinhas de massa pele. E vai posicionar ali aonde serão as mãozinhas. Isso já facilita a vida, tá? Aí, ó, colinha branca e cola os bracinhos. Se você quiser colar os bracinhos e esperar firmar, pra depois você colocar a parte de trás do cabelo, ou já colocar os bracinhos quando você já fez o corpo e foi colar a cabeça, pode, tá, gente? Não tem problema não. Se você, principalmente, na linha de produção. Como eu tô fazendo pra vídeo, então, eu fui montando desse jeito. Você vai usar, mais ou menos, umas quatro gramas de massa, da mesma massa laranja com um pouquinho de vermelho. Faz uma coxinha e pega o modelador e gira, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro, tá vendo? Fazendo um efeito de cacheado, ó. Aguinha. E vamos posicionar a cabeça. Lembrando que o meu aplique já tá seco. Só a massa da cor do cabelo que tá úmida, tá molhada, tá? Então, eu posso pressionar que eu não vou danificar a minha peça. Gente, cuidado pra não querer fazer tudo com a peça molhada. Se você não tem prática, que você pode danificar tudo. Se você tem prática, ok. Mas se não tem, respeite os processos de secagem, vai facilitar a tua vida. Aí, gira, ó, de novo, com a ponta do modelador. Esse é o 104. Lembrando que todos os materiais que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram no meu site que tá passando aí embaixo pra vocês, tá bom? E a linha Bia Cravol, gente, a venda é exclusiva no meu site. Nós não temos vendedores nem pontos de venda. Então, você encontra tudinho lá no meu site, tá? E aí, você vem colando os seus caixinhos em cima dessa base. Essa parte que a gente fez embaixo, ela serve como uma base, então, ela não precisa ficar linda e maravilhosa, né? Na parte ali, a gente marca pra dar textura, caso apareça no meio das caixinhas, mas ela não precisa ficar maravilhosa ali não, porque vai encher de caixinho na parte de cima. E aí, você vem posicionando. Eu começo os caixinhos pela parte da nuca e venho subindo ali. Porque se eu começar de cima do topo, vai ficar difícil eu encaixar os de baixo, né? Então, eu já venho pelos de baixo e depois eu vou subindo. Isso facilita a minha vida. Lembrando que você pode colocar perto da cabeça, e mesmo que ele não chegar até o final, aí você pega o próximo caixinho e cola igual eu tô colando aí, ó. Já cola ele mais pra ponta. E meio que entrelaça ele ali, ó, no meio do outro caixinho. Ele vai parecer que ele é um caixo gigante, mas na verdade não é. Foi você que foi acomodando ele ali. Eu amo fazer cabelo cacheado, gente. Brincar com os caixos, né? Eu acho incrível. E eu acho lindo o cabelo cacheado também. Modéstia à parte, eu acho a coisa mais linda. E aí, colinha branca, e vamos montando o nosso cacheado. Quanto mais cacheado, aí bonito fica. E aí, vai montando, tá? Sem dó. E essa técnica serve pra fazer vários tipos de cabelo cacheado. Então, vocês podem usar essa técnica pra outras peças e arrasar aí nos caixos. E aí, a gente começa montando a parte de cima. Aí, você vai selecionando os seus caixinhos que você quer. E colando ali. Como a base tá molhada, e os caixinhos, eles estão já... Não vou falar seco, mas eles estão bem firmes. Que eu deixei ele ficar bem firme. Pra não amassar, sabe? A hora que você vai posicionar e dar uma pressionadinha. Se ele tiver molhado, o que vai acontecer? Vai amassar todos os meus caixinhos. Se ele tiver bem firme. Não precisa estar totalmente seco. Mas bem firme. Isso não vai acontecer. Então, deixa ele ficar bem firme. Vai fazendo outras coisas ou vai na produção aí, tá? E aí, vai montando, ó. Vai colocando aonde for necessário, tá? Vai olhando e vai colocando. Como ele já tá bem firme, ele já encolheu também um pouco. Então, não vai abrir tanto não. E como é, aplique, é pequenininho, né? Então, vai ficar mais fácil, ó. E olha que fofo que fica, gente. Aí, você vem montando e vem colocando. E vai colocando seus cacheados. Esse aplique fica muito gracinho. Ó, tá? Então, ó. Esse é o molde mini princesas. Coleção Bia Craval pra apliques, tá? E faz parte da minha linha de apliques. Lembrando que todos os moldes da linha de apliques, vocês podem misturar corpo de um com a cabeça do outro. Nem todas as cabeças, gente. Elas não são iguais. Sempre tem alguma diferença de tamanho da bochecha, tamanho da cabeça, o formatinho. Por mais que seja estilo fofinho, elas não são idênticas. Então, você pode misturar uma com a outra. E eles foram feitos justamente pra isso. Pra você misturar eles e criar outros moldes. Então, aproveite a nossa linha de apliques. E arrase aí nos apliques. Aproveite essa onda do momento. Que é aplique pra lucrar e vender, né? Vocês têm que sempre surfar na onda. Então, agora a onda é aplique. Quer ganhar dinheiro? Bora vender aplique. Afinal, toda mãe quer decorar, né? O laço da sua filhota. As laceiras usam muito aplique. Usa muito também pra velas, pra enfeite de estima. Enfim. Aplique hoje em dia usa-se pra tudo. Aí, ó. Fiz. Colei todas as minhas mexinhas. Colei todos os meus cachos. Agora, eu vou fazer um quibe mais alongadinho na cor siena. E vou dar uma arcada nele na pontinha ali, ó. De um lado e na pontinha do outro, tá? Deixa a pontinha fininha. Você pode deixar ele dar uma boa ressecadinha nessa posição. Ficar firme. Pra não amassar na hora de colar na mãozinha dela, tá? Depois que ele ficou mais firminho, aí você vem e cola, tá? Nas mãozinhas ali, ó. E olha que gracinha que ficou. Aí, agora, eu vou fazer umas sardinhas nela, né? Porque ela é ruivinha. Então, ela tem umas sardinhas. E eu acho super mega fofo isso. Então, eu vou pegar a canetinha marrom de ponta fina e vou fazer umas sardinhas. Pra dar um charme mais especial. Afinal, um detalhe faz toda a diferença. E é isso, meus amores. Ó, espero que vocês tenham gostado. Usem e abusem de todas as dicas, de todas as técnicas. Arrasem nos aplicos. Adaptem, né? Pra outras peças. Afinal, toda técnica, toda dica, ela é válida pro biscuit pra tudo. Biscuit é treino. Quanto mais você fizer, mais praticar, mais bonito vai ficar. Um beijo!